O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, aprovou um investimento de 300 milhões de reais com prazo de pagamento de até 120 meses para aquisição de material de construção. O repórter Paulo La Sálvia está ao vivo e tem mais informações. Paulo, boa noite. Quem tem direito a usar esse crédito? Boa noite, Renata. 33 milhões de brasileiros que têm carteira assinada e recolhem recursos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço têm direito a acessar essa nova linha de crédito. Quem vai dar mais detalhes sobre o funcionamento dessa nova linha de financiamento é Paulo Furtado, do Ministério do Trabalho. Boa noite, Paulo. Como que o trabalhador deve proceder para acessar essa nova linha de crédito? Boa noite. Essa nova linha de crédito vai estar disponível aos trabalhadores mediante empréstimo a ser concedido pelos bancos, especialmente a Caixa Econômica Federal. É uma linha de crédito que o FGTS está disponibilizando depois de uma análise prolongada de seis meses e que foi aprovada ontem. E nesse período todo se verificou a melhor forma de colocar à disposição do trabalhador uma linha de crédito barata para a reforma e ampliação de seus imóveis residenciais. Quais são as condições que o trabalhador deve preencher para acessar essa linha de financiamento? Primeiro, esse recurso está disponível para quem é cotista do FGTS. Essa é a primeira condição. Ele está disponível para concessão de crédito de até 20 mil reais, apenas uma única vez, tem que quitar para ter acesso a outra. Uma taxa de juros de 12% ao ano, é a menor taxa do mercado. Esse recurso vai estar disponível para a reforma e ampliação de imóveis residenciais, podendo ser usado também para a aquisição de materiais específicos, como material de aquecimento solar. A questão agora dos hidrômetros individuais nos prédios, nos grandes prédios, nas grandes metrópoles. Também vai estar disponível essa linha de crédito para a aquisição desse equipamento e também nós vislumbramos e está disponível para a aquisição de equipamentos que melhorem a acessibilidade das pessoas com necessidades especiais. Quando que o trabalhador poderá chegar a uma instituição financeira da Caixa Econômica Federal, por exemplo, e acessar essa nova linha de crédito? A Caixa tem 30 dias para regulamentar essa medida, prometeu que fará isso em menos de 30 dias. Então a expectativa é que lá para a primeira quinzena de fevereiro, esse recurso esteja disponibilizado para o trabalhador acessar o crédito e ter efetividade a decisão do Conselho tomada ontem. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. Obrigado por assistir.